Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no ponto News e o Brasil é nosso, você vai por dois canais, Brasil no ponto News e o Brasil é nosso, é um novo canal que a gente lançou aí, é um sucesso, tá? Então se inscreva nos dois canais, Brasil no ponto News e o Brasil inclusive é nosso, tá? É um canal, o link vai estar na descrição do vídeo, vocês podem pegar o link e ir lá e compartilhar. Mas eu estou aqui após a eleição, né? Depois de uma eleição, como diz assim, os especialistas, muito polarizadas, então estamos aqui, estou aqui no meu quarto aqui já fazendo os vídeos, vídeo muito emocional, como é que diz, para que todo mundo vá à luta. A luta é permanente, gente, não podemos parar, tá vendo? A campanha já começou, a campanha começou ontem mesmo, tá? Terminou as eleições, a campanha já começou, então estamos aqui, em nome de Jesus, é para pedir, orando e pedindo para que todo mundo continue nessa pegada, não podemos desistir, porque tem uma palavra que diz no exército que soldado que ia para a guerra e tem medo de morrer é um covarde. Então, não podemos desistir, nós estamos aí com o capitão, tá? A eleição foi muito bacana, foi muito boa a eleição. Tudo que a gente pensava aconteceu, entendeu? Existe um detalhe, tá? Pelo que nós vimos na rua, não bate mais ou menos com o que aconteceu ali dentro daquela, que eles falam, polarização. Outra coisa que eu vou pedir aqui, Datafolha, esses institutos de pesquisa, um abraço, tá? Tem que fechar. Ou o pessoal do Congresso toma vergonha na cara, tá? Da hora que tomar vergonha é fazer uma CPI desse instituto, porque isso aí não serve para nada, não serve para enganar as pessoas. Olha o que aconteceu, olha só, olha o que aconteceu. Isso mente, eles mentiram o tempo todo, eles passaram a campanha do Bolsonaro o tempo todo mentindo, mentindo para a população. Ontem mesmo, o Datafolha dizia que o Lula vendia com 50% e mais um voto. Isso é mentira, isso é enganar a população. Isso é uma falta de respeito com a população. Isso é a maior sacanagem com o povo, tá entendendo? Não podemos enganar a cabeça, é ludibriar a cabeça da pessoa. A Globo faz a mesma coisa, tá entendendo? E a pessoa que é menos informado fica nisso, cara. Veja o que aconteceu no Nordeste com a eleição do Bolsonaro. É que eles fazem a mentalidade, a mentir na cabeça das pessoas. É mentir, 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 mentir. E se o Alexandre de Moraes, que falou que durante a eleição ele iria tomar providência a respeito disso aí, quem mentir, ele iria tomar providência? Tá aí. Ele tomou providência contra a Globo, contra os institutos de pesquisa? Não. Ele simplesmente cruzou o braço. Olha o que aconteceu com a eleição ontem, entendendo? Filas e filas e filas e filas e filas. Até oito horas da noite a gente tentando votar. Vocês acham que isso é legal? Até oito horas da noite a pessoa tentando votar? Isso não é legal. Isso é falta de respeito com o povo, tá dizendo? Então, gente, temos que parar e pensar, entendendo? Será que nós precisamos desse TSE, que eles cuidam especificamente de eleição? Eles só cuidam disso. Aí deram a maior mancada ontem, entendendo? Nas eleições, isso é mancada. Dizeram a maior mancada com a população ontem, entendendo? Pessoal ficaram até oito horas da noite, oito horas, nove horas da noite, tentando votar, entendendo? Isso é falta de respeito com o povo, entendendo? Então, não podemos admitir esse tipo de coisa, entendendo? Mas tudo bem, vamos pra frente, que a eleição começou, entendendo? Vamos lá. Ter apoio agora, nós temos apoio do Neymar, aquela turma que demorou um pouquinho, entendendo? Mas é aquele negócio, demorou um pouquinho, pessoal do sertanejo ali, graças a Deus, todo mundo agora apoiando o presidente Bolsonaro, dizendo? É até apoiado para pelo menos uns 15 dias antes, mas tudo bem, tudo bem. Aqui não tem negócio, aqui a direita quer fazer o melhor pelo nosso país, entendendo? Então, vamos pra cima, vamos pra cima. Então, o que é que acontece? Acontece que, a partir de agora, nós temos, né, um presidente aí que não rouba e não deixa roubar. É simplesmente isso. É o bem contra o mal. Ponto final. Tu viu o que acontece, tá dizendo? Existe uma parte da sociedade que o Bolsonaro fala que quer mudança, entendendo? Mas essa mudança, ela pode ser pra pior. Lembra-se que nós somos, aqui nós somos, a nossa economia tá show do milhão, tá vendo? Tá show de bola. Nós não estamos perdendo nada, entendendo? Nós somos do país daqui da América Latina, que tá, olha, a melhor economia, entendendo? A melhor economia. Nós passamos pela pandemia, passamos por um conflito lá lá fora, nós não temos fertilizante suficiente. Passamos por toda essa situação e o que é que acontece? Passamos por toda essa situação, olha só. Nesses presidentes, é só fazer comparação de 14 anos daqueles esquerdopatas ali que roubaram o Brasil, roubaram a Petrobras, roubaram os Correios, roubaram todo mundo e veja quatro anos do presidente Bolsonaro. É só você fazer uma comparação. Faça comparações. Eles não passaram por nenhum conflito que tá acontecendo hoje em todo mundo. Veja a economia dos outros países, até os Estados Unidos, tá vendo? O presidente teve lá fora, ele até fez o seguinte, fez uma comparação entre o Reino Unido, a gasolina do Reino Unido e a do Brasil. A diferença é absurda. Lá tá nove reais, aqui tá quatro reais, quatro reais e pô, cinco reais, tá vendo? Então tá na hora de a gente parar de inventar a história na cabeça das pessoas. As pessoas precisam ouvir nós, precisam ouvir o jornalismo sério, jornalismo que fala com credibilidade, com o que sabe, tá gente? Então, esse é, eu tô falando isso aqui porque o que a gente viu durante esse tempo, essa esquerda que não trouxe nada de benefício para o nosso país, nada, nada de benefício, só fez coisa que não presta para o nosso país, tá vendo? Ideologia de gênero, esses pessoas estão a favor, ideologia de gênero, a favor do aborto, é a favor das drogas, liberação de drogas, tudo isso esses pessoas estão a favor. Nós queremos isso para a nossa família? Eu não quero. Nós queremos isso para a nossa família? Eu não quero, certo? Eu não quero. Eu quero um país onde tenha comida para as pessoas, eu quero, se eu não puder ajudar, vou ajudar as pessoas, mas não quero que, é, nesse tipo de coisa, nesse país maravilhoso que é o Brasil, é o melhor país do mundo para se viver. Antes de você, é, viajar para outro país, dizer, não, eu quando eu viajo, quando eu te tá de férias, eu vou pôr, cara, conheça o teu país, conheça o seu país, tá? É um país lindo e maravilhoso, tá? Então, é isso, se inscreve no nosso canal, compartilhe, Brasil no ponto, news e o Brasil é nosso, gente, não esqueça, Brasil no ponto, news e o Brasil é nosso, que é o novo canal que a gente lançou amanhã, foi o maior sucesso e continua sendo o maior sucesso, as pessoas se inscreve, compartilha e é isso mesmo, tá vendo? Tudo que você quiser sobre a gente aqui, sobre o canal Brasil no Poço, é que é independente, tá? É uma, é um grupo independente, é uma, é um negócio independente, aqui não tem dinheiro do governo, não tem dinheiro de nada, tudo é que faz com dinheiro da gente, independente, tudo que a gente faz aqui. Se você quiser ajudar o canal, estamos abertos, você pode, é, tem um pico aí na descrição do vídeo, você pode ajudar a gente, tá vendo? Precisamos, tem que fazer o deslocamento, tem que sair, tem que resolver as coisas, nós estamos juntos, porque a hora vez tem até um, quebra aqui do lado, a gente faz a gente, então, gente, é, é, é importante e obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que conhecem o seu trabalho, um trabalho dinâmico e verdadeiro, tá, gente? Então, se inscreva, compartilhe, dá aquele like, é muito importante o seu compartilhamento, obrigado às pessoas que estão sempre aqui com a gente. Esse canal é um canal de direito que apoia o governo Jair Messias Bolsonaro. Então, gente, dia 30, é dia 30, agora, de próximo dia 30, Jair Messias Bolsonaro, para não deixar dúvida, é preciso mudar e vamos mudar para melhor. Se inscreva e compartilhe. Eu vou terminando esse vídeo por aqui, mas vem muito mais vídeos por aí pela frente. Vou terminando esse vídeo por aqui, que Deus abençoe nosso país, que Deus abençoe o governo Jair Jair Messias Bolsonaro. É a minha, as minhas primeiras impressões sobre, depois que aconteceu as eleições. Quer dizer, o nordestino precisa ficar de olho, é preciso ir lá e mostrar para esse pessoal, porque eles têm uma conversinha com esse pessoal do Nordeste, Maranhão. O maior problema nosso está no Maranhão, assim, é que a pessoa ainda não entendeu. Maranhão, Piauí, são esses quatro estados, Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia. Esse, aí, aí está o problema. É que as pessoas ainda não entenderam. Precisa entender que o presidente Bolsonaro levou água para o Nordeste, vai fazendo investimento pesado no Nordeste, está entendendo? Então, precisa entender isso aqui, está entendendo? O restante dos outros estados, Bolsonaro deu de lavada, está entendendo? Mas esses quatro estados aqui, é problema, está entendendo? Então, o Bolsonaro, ele precisa desenvolver um trabalho lá e mostrar, mostrar na prática, o que está sendo feito por esses estados e que pode acontecer com eles, se eles continuarem nessa, nessa esquerdalha lá, está entendendo? Continuarem achando que Lula é o pai do, é o pai do, é o, é o, é o pai deles, está entendendo? Que Lula não é o pai de ninguém. Lula é um ladrão, roubou o nosso país, roubou o nosso país e continua e deluizando a cabeça das pessoas, está entendendo? Achando que é pai dos pobres, pai dos pobres coisa nenhuma, está entendendo? É um cara que nos roubou, está entendendo? É simplesmente isso. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e hoje, gente, às 19h30, temos live, tá? Live para todo o Brasil aqui no canal Brasil no ponto nenhum, se inscreva e compartilhe. Brasil, aliás, temos live toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19h, mas hoje tem live, segunda-feira, escreva e compartilhe. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Vamos que vamos, povo brasileiro. Desistir jamais, não podemos desistir, afinal de contas somos cristão e cristão que é o melhor para o nosso país. Escreva e compartilhe. Vamos que vamos, povo. Brasil, aliás, não podemos desistir, afinal de contas somos